Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí, mais um vídeo no canal hoje trazendo a atualização dos empresários aí, a atualização que tá saindo aí todo domingo à noite aí. Então galera, antes de mais nada vou pedir pra vocês deixarem o like, também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora. Estamos rumo aos 82 mil inscritos, queria muito bater 82 mil inscritos até o final do ano, até a virada do ano, né? Então quem puder fortalecer aí com inscrição me ajuda demais. E quem quiser aí contribuir com o canal, clique em seja membro ao lado do botão de se inscrever. Lembrando que quem é membro do canal já está desfrutando aí do Option File da DLC 3.0 aí, já está com os membros, os membros já estão testando, aprovando o nosso Option File. Em breve eu vou disponibilizar aqui no canal pra todos vocês, mas quem é membro do canal recebe com antecedência, beleza? Então se você quiser usar o nosso Option File antes de todo mundo, clique aí em seja membro, ao lado do botão de se inscrever, você entra no nosso grupo lá do WhatsApp e pede lá o Option File, comando o link pra vocês, beleza? Vamos lá, visão geral do match do MyClub. Essa semana, semana do MyClub vamos disponibilizar um empresário especialista nos maiores talentos do futebol mundial. Uma nova competição e muito mais, olha aí, nova competição, isso me interessa. Os empresários têm acesso a uma seleção de talentos mundialmente famosos e podem ajudar a contratar jogadores bola prata ou superior. Concluo os desafios do desafio contra o computador, enfrentando grandes potências do futebol pra ganhar prêmios. Você também pode ganhar prêmios vencendo a Copa do Desafio Online, blá, 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 blá. A partir das 8 horas do dia 12 você terá acesso ao Players of the Week, beleza. Vamos lá, série A-Team, vote nos melhores jogadores. Os melhores jogadores, se tiverem mais votos, ficarão disponíveis no jogo como jogadores em destaque, com cartas de design e edição limitada. Invista o voto agora e garanta o seu jogador favorito. Então, ó, tá tendo uma votação aí, galera, pros MVPs, né, pros jogadores aí, os melhores jogadores aí da Série A-Team. Aí você entra aí no link aí que tá escrito aí e vocês votam nos jogadores que vão virar jogadores especiais aí da Série A-Team, beleza? Bacana isso aí, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que temos aqui no MyClub. Quais são os jogadores em destaque? Eu estou com 300 moedas, né. Isso aí eu consegui graças ao login e jogando o Match Day. E se vier aí o Cristiano Ronaldo aí de destaque essa semana aí, eu vou abrir o empresário agora no vídeo, galera. Eu vou abrir o empresário agora no vídeo. Vamos ver. Falaram que ia vir Juventus e Barcelona, vamos ver. Tá aí, Cristiano Ronaldo destaque, vem com overall 95. Então, eu vou abrir, eu vou gastar as 300 moedas no empresário da Juventus, né. Vai ser Juventus e Barcelona essa semana aí. Beleza, vamos ver aqui quais são os empresários. Olha, ganhei mais 30 moedas ainda, hein. Top! Aqui na caixa de entrada temos alguma coisa. 25 mil GPs aí. Ah, tá tendo campanha de login, né. 25 mil GPs até do domingo que vem. Todo dia que vocês logarem aí, vocês vão ganhar 25 mil. Vamos ver aqui as novidades. Ó, tem uma bola preta ali, hein. O que será que temos aqui? Copa Desafio Online. Não, Copa Desafio Online é a mesma. League Challenge, né. 4 jogos em 3 partidas, ganhei 10 mil GPs aí. 3 jogadores com bônus de time. Que no caso são aí... 3 desses jogadores aqui do empresário da semana. Você ganha aí bônus de GP e preparador especial. Beleza. Então, Copa do Desafio Online não mudou. Então, a nova Copa é desafio contra o computador. Olha, se liga. Black Ball Challenge. Detalhes da competição. Jogo único contra o time nível fácil contra o computador. Você vai ganhar jogadores de nível 1. Black Ball aí. Jogadores bola preta, galera. Então, um joguinho contra o computador nível fácil. Aí sim, hein. Vai ganhar um empresário bola preta aí. Beleza. Esse aqui eu não vou abrir hoje, né. Não vou fazer hoje esse jogo. Mas eu provavelmente vou jogar. Depois que eu terminar esse vídeo. E vou abrir em live esse empresário aqui. Beleza? Tá bom. Pelo menos alguma coisa diferente, né. Pelo menos alguma coisa diferente aí. De uma premiação diferente. Tá legal. Tá bacana. Tá bacana. Podia fazer um desafio Black Ball. Não, na Copa Desafio Online, né. Pra dar um desafio a mais pra gente, né. Que gosta do online. Mas beleza. Não vou reclamar, não. Vamos ver aqui os empresários. Vamos ver a primeira box aqui. Do GP, né. World Wild Club Stars. Jogadores aí. 30 bolas pretas. 90 bola ouro. 180 bola prata. Então são 10% de chances de bola preta aí. Temos. Temos quem aqui nesse empresário. Messi, De Gea, Busquets, Thiago Alcântara, Pogba, Lacazette, Alba, Pianic, Rakitic, Chiellini, Coutinho, Vidal, Miller, Cessna, Laba, Javi Martinez, Bonucci, Matuidi, Untiti, Leno, Davi Luiz, Sócrates, Renzo. Messi, Ozil, Boateng, Lucas Hernandes, Lengli, Goretzka, Alexandre Douglas, Costa e só. Aí já são jogadores bola ouro. Jogadores World Wild Stars, mas... Essas box com GP não tá vindo jogadores tops, galera. Vem o Messi, né. E o De Gea aqui, mas tirando eles aqui também. As box com GP, você tá deixando a desejar, né. Tá deixando a desejar. Nada que vale a pena gastar GP, não. Vamos ver aqui o empresário especial da semana aqui, ó. Clube Selection do Barcelona. 100% bola preta. A lista de alvo. Messi. Vem aí com o viral 97. Já o segundo Messi especial aí essa semana, hein. Temos o Messi da semana e o Messi aí da box do Barcelona, né. Tá aí o Messi. Aí temos o Ter Stegen. Boas notas de goleiro aí do Ter Stegen. Aí temos o Arturo Vidal. Aí temos o Arthur. O Dembélé. Pô, o Dembélé é um jogador que eu me interessaria em tirar ele, hein. Dembélé, boas notas aí. Gosto do Dembélé. Jogador liso, rápido. Aí temos o Lenglet. O De Jong. Que vai até o nível 37. Evolui bastante, galera. E o Nelson Semedo. Beleza? Que vai até o nível 27 também. Lateral direito aí do Barcelona. Boa box do Barcelona. Mas pra mim, nenhum jogador que me interesse, assim. Então eu não vou gastar. Só tenho 300 e poucas moedas. 340. Vou aqui na Juve, galera. Vou aqui na Juve. Atrás do Cristiano Ronaldo, galera. Cristiano Ronaldo aí. Vem com o viral 95. Vai até o nível 18. Vem com excelentes notas aí, né. Jogador que eu gosto muito de jogar com ele. Quando eu jogo com a Juventus. Aí temos o Pianic. Com o viral 90. Temos aí o Cessni. Também com o viral 90. Aí temos o Higuaín. Com o viral 89. As notas do Higuaín. Aí temos o Alexandro. Com o viral 89. Já tem, inclusive, um Alexandro da semana. O Bonucci. Com o viral 88. O Kedira. O Kedira. Com o viral 88. Beleza? E temos o Quadrado também. O Quadrado. Eu gosto muito do Quadrado também. O jogador aí. Com o viral 88. Também. O jogador que eu usaria ele no meu time. Numa boa. Se eu tirasse ele, galera. Bom jogador o Quadrado. Beleza? 100% bola preta também. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue tirar o Cristiano Ronaldo. Vou abrir três vezes aí o empresário. Né? Vou até, irmãos. Vou abrir o primeiro já aqui. Se eu tirar o Cristiano Ronaldo, eu paro de abrir. Porque eu não tô comprando moedas, né? Essas moedas todas adquiridas aí. Jogando Match Day. E fazendo login. Mas o Cristiano Ronaldo faz tempo que eu tô tentando tirar ele. E não consigo, galera. Não consigo. Não é o César, é o goleiro. Começamos muito bem, né? Começamos muito bem ver um goleiro. Posição que eu não preciso, né? Eu já tenho o DG. Já tenho o Donnarumma. Já tenho o Alisson. Já tenho o Oblak. Tudo da semana. Aí veio o César. Tá aí. Beleza. Primeira chance aí. Veio o César. Vamos abrir a segunda aqui. Vamos abrir a segunda aqui. Vamos ver o que pode vir. Quem é? Quem é? Não, é o Ronaldo. Nossa, é o zagueiro? Não, é o Higuaín. Higuaín, mano. Centroavante 89. Caramba, Konami. Eu já tenho o Higuaín Bola Ouro. Posso até colocar um no outro aí pra upar, né? Mas eu já tenho o Higuaín aí no meu time. Ele tá com a avaliação desse, mano, eu já tenho o Higuaín. Bom, não tiramos. Tá na hora de recorrer pras Mandigas, né? Tá na hora de recorrer, recorrer aí pra... Vamos ver aqui. Tá na hora de recorrer... Não, peraí. Pega o time de descansar mesmo. Cadê? Aqui. Tá na hora de recorrer... Pra situação... Triste. Deixa eu tirar esse centroavante daqui. Apesar de que o Cristiano Ronaldo não é centroavante, né? Cristiano Ronaldo não é centroavante, né? Eu vou tirar o centroavante aqui. Vamos ver se a Konami me manda o Cristiano Ronaldo. Vamos aqui. Contra alto. Mano, não é possível, velho. Eu já tentei tanto tirar o Cristiano Ronaldo e não tiro, cara. Que bizarro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a caixa do colecionador. Uma vez. Até pra Konami não mandar jogador repetido pra mim. Ó. Foi pra França. Nossa, bala prata. Touré. Meu Deus. Gostei 25 mil GP à toa nisso aqui. Os 25 mil GP que eu ganhei de login foi pro saco. Vamos lá, mano. Quem me conhece sabe quanto que eu quero tirar esse Cristiano Ronaldo. Não é possível, velho. Que eu não vou tirar, mano. De novo. Mais uma chance de tirar o Cristiano Ronaldo. Ó, Konami. É esse aqui, ó. É esse aqui, velho. É esse aqui, Konami. Entendeu? Entendeu? É esse aqui. Vamos lá. Vamos lá, hein, mano. Pelo amor de Deus, Konami. Vai, manda aí. Manda a fera aí pra nós. Nike, não é. Dexandre de novo. Valeu, hein, Konami. Porra. Brigadão, hein. Brigadão. Brigadão, Konami. Que merda, hein, mano. Nossa, você é louco. Que bosta. Que bosta, velho. Nossa, nenhum jogador que eu queria. Porra, eu não tô comprando moedas. Moedas que eu tô pegando, tô gastando aqui. Eu tô... Eu tô... Eu tô ganhando em login. Jogando match day. Pô, e a Konami me manda o... Não me manda o Cristiano Ronaldo que eu queria, velho. Chega, velho. Desisto. Bom, galera. Então esse é o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham mais sorte aí nos pack opens de você. Que o meu foi uma porcaria. Uma bosta. Ainda tentei aqui, quem sabe, tirar um centroavante bom aqui no empresário. Melhor empresário também não veio. Então é isso aí, galera. Isso aí. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se estiver chegando agora. E tamo junto, molecada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou.